E aí, amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar E serei a churra passar Não venha com essa desconfiança Não venha com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me contar E faz as balas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no mar É nessa hora Meu homem chora Por favor, me escute Não destrua o nosso lar Alô, meu pai de rock Bora, doutor Ivoninho Alô, minha amiga Lu Produções Isso é pra você, meu pai Alô, alô, véi Essa é pra você, meu pai Não nego E ainda penso em você Com fé Alô, turutei Mas difícil meu viver Bora, Jere Eu te vejo Em todo canto Em todo lugar Teu cheiro Sinto até não transpira E quando cai a noite Bato de despeiro Olho do meu lado Eu só no travesseiro Não aguento mais viver assim Bora, seta Você falou que nega E foi embora Você me usou E jogou fora Vou virar o jogo E vou seguir com mim E quando cai a noite Bato de despeiro Olho do meu lado Eu só no travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou também E foi embora Você me usou E jogou fora Vou virar o jogo E vou seguir sozinho Alô, rapaz, campeão Isso é pra você Bora, seu Ronaldo No posto do Baixão Bora, meu amigo Vamos, João Bora, Patrícia Lá no posto do Baixão Para de dizer Que vai me amar E que nosso lance Infermigou Vem cá com você Não quero mais Por favor, me deixe O Pai O nosso caso Acabou Alô, Marlê Vou ir embora Onde é que eu nasceu E depois de tanto tempo Eu só recordo do momento O meu coração Vai te dar o meio Por favor, me deixe Por favor, meu amor Eu já sofri demais Sofri, não vou correr Pra Depois que você For embora Chega de sofrer Na solidão Vou trocar o meu coração E jogar a chave Fora Para de dizer Que ainda me ama E que nosso lance Infermigou Fica com você Não quero mais Por favor, me deixe Pai O nosso caso Acabou E fica com você Não quero mais Por favor, me deixe Pai O nosso caso Acabou Puxa só o fone É doce pra lá É doce pra cá Uh Oh, meu padre Joga o chopeado Vai Joga o chopeado Busquei o brilho No seu olhar E não encontrei Vamos pegar uma sequência Agora pra cá Te procurei Na rua Às e praça Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Onde ela anda O que está Em quem pensará O que está Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Ah, 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 ah Deixe as águas rolar Deixe a correira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo nessa história E ao final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Morte e pé tendo o que Lanchei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Eita Segura, segura, segura Eu quero pedir um, hein, depois aí Depois aí segura na bateria Eu quero pedir um Beleza? Ei, bebida Essa daí tudo é pra mim O amor de primavera E não termina no verão Ei, Patrícia No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Mas vem mais a minha dor Quando vem a saudade Mas vem mais a minha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Bateria Bateria, bebê, bateria E hoje eu vou voltar De madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com seu amigo Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse Se eu pudesse ficar com as tu Não estaria nesse barraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que faço Oh, meuzinho, velho Corta aqui Ao vivo em Pilar Arca Oh, DJ, a Mariana é valente demais Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha Mariana Moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos Delo de cadê o Mariana Que eu já vou embora Um dia eu estranhei os carinhos Delo de cadê o Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou cimada E era dessa vez que eu daria Fora Segurou Mas eu dei o rei contra mim Eu disse Larga Mariana Que eu já vou embora Segurou Mas eu dei o rei contra mim Eu disse Larga Mariana Que eu já vou embora Galera do posto baixão Galera do arroz É gaúcha de verdade De quatro posto Só usa chapa branco Que um parra de espora Eu que tava vendo Um caso complicado Eu disse Adeus Mariana Que eu já vou embora Eu que tava vendo Um caso complicado Eu disse Adeus Mariana Que eu já vou embora Quando foi romper do dia Me tirou da cama Segurou O veterinho Saiu Porta a porta Já revisou Uma trouxa E saí Dizendo Eu disse Adeus Mariana Que eu já vou embora Já revisou Uma trouxa E saí Dizendo Eu disse Adeus Mariana Que eu já vou embora Vai, meuzinho Joga aquele chateado Você gosta de improvisar Bora, bora Fernando Vá da praça Dominga Lohana E cabeleireira Vamos junto Vai, vai, vai Bora, meu parceiro Rio Bora, Rogerinho Dos teclados Ô, Rogerinho Manda um pix Pra mim aí, meu velho Tô empresário agora, bicho Esquece dos pobres, não Manda alesão Pro Lauro Devez Aí também, Joaquim Meu parceiro Milton Dos teclados Alô, Luiz Felipe Ao vivo Aro Devez Puxa, meu sanfoneiro Bora, Milton Ô, Milton Eu gosto do Milton Porque o Milton Cai no meio do povo Com esse chota Assim, dançando Vem cá, Milton Vem cá, Três Pão Meu parceiro Zequinho Do acordeon Ô, Zequinha Meu parceiro Céus Campo Alegre Meu amigo Luciano JP Lá em Campo Alegre De Lourdes Falou que Sabadão Amanhã Tá aqui Mais nóis Comendo água Meu parceiro Rick Ô, Zalfoneiro Vai Reduzela E dos Tracar Vai E amiga Lu Produções E evento Daí morro Cabeça no tempo Curtindo a live Aí, Léo Bota, menino Bora, carreirinha Apoio